O acidente foi por volta das 8 horas da manhã dessa segunda-feira. Telespectadores enviaram para o jornalismo da Record vídeos com parte do guindaste já no chão. Não, e a moto ali, a moto tadinha, foi mais em cima da moto. O equipamento é de uma obra de um prédio em frente à Praça do Sol, no setor oeste em Goiânia. Também conhecido por mini grua, o equipamento afundou parte da calçada e danificou uma moto de um funcionário da obra. Mas ninguém ficou ferido. Para tirar tudo, foi preciso interditar a rua João de Abreu. O Ari sempre passa por aqui e ficou assustado, já que o guindaste poderia ter atingido alguém. É um acidente que pode acontecer, né? Aqui é uma pista de caminhada, não deixa de ser. Exatamente, aí caminha muita gente aqui, né? A Maria Augusta trabalha num prédio da região e sempre passeia com o cachorrinho por aqui. Segundo ela, desde cedo, o movimento já é grande no local. Todos os dias é um movimento grande e tem muita criança. Eu tenho medo. Porque muitas das vezes, aqui mesmo, eu fui atravessar um dia, o caminhão da firma passou assim. Se eu não tivesse parado, ele tinha passado por cima de mim. Então aqui é perigoso mesmo. Tem que ter muito cuidado. Em nota, a construtora responsável pela obra disse que todos os equipamentos passam por manutenções constantes. Inclusive o desse foi na semana passada. Por isso, a empresa vai apurar o que teria acontecido para a minigrua despencar. Na hora, o equipamento içava cabos de aço. Ou seja, um peso menor do que o equipamento está acostumado a carregar. Sobre a moto danificada, a construtora informou ainda que vai arcar com todos os prejuízos. Em novembro do ano passado, um outro acidente envolvendo uma construção de um prédio de luxo também chamou atenção. Um guindaste despencou de uma obra no setor marista, deixando, na época, três funcionários feridos. Um guindaste despencou de uma obra no setor marista, deixando, na época, três funcionários feridos.